Por ela que chorei a mãe Por ela que amava o que eu mais queria Por ela eu deixei meus sonhos, minha alegria Por ela que só foi o tormento, amor de momento, uma fantasia Por ela Que posso ver em cada rosto o sorriso da outra que deixei por ela Naquela que eu amava tanto eu deixei por ela E agora não sei o que faço Minha vida é um fracasso e é por causa dela Por ela que eu imaginava ser o mais querido Por ela que atrás do seu sorriso estava escondido Por ela hoje me arrependo, sei que fui errado Por ela que hoje não importa, só quero ver fora de todo o meu coração E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.